Oi, gente! Segundou e bora começar uma semana juntos, com um bom astral. O programa de hoje vai trazer para você, daqui a pouquinho, o horóscopo, o nosso bate-papo com os 12 signos do zodíaco, para você saber o que esperar desta semana. Também teremos as nossas dicas astrais, onde a gente sempre fala o que os astros estão fazendo lá em cima e como isso nos impacta aqui na Terra. Assim, você fica atento para aproveitar das oportunidades e tomar cuidado, aliviando as dificuldades. Além disso, também vamos tirar a nossa carta da semana, daqui a pouquinho, e também vamos começar com um bate-papo com Tati Terracini, que é médium e sensitiva. Hoje a Tati vai falar sobre os desequilíbrios emocionais e como isso nos atrapalha na vida. nós vamos mencionar algumas dicas para você conseguir se equilibrar e nos atendimentos ela vai verificar se a galera está desequilibrada, se está equilibrada, dando dicas específicas aí para cada um que for atendido. Então a gente já começa falando sobre essa questão do desequilíbrio emocional. Roda a vinheta! E a gente já começa falando sobre um assunto importantíssimo, que é a questão do equilíbrio emocional. Quando você está equilibrado, mesmo que os problemas surjam, você consegue pensar antes de agir, resolvê-los com calma, aliviando, tornando mais sutis os problemas. Agora, quando você está desequilibrado, uma fagulha vira aquele fogaréu. E para falar sobre isso, a gente recebe Tati Terracini, que é sensitiva e médium, e vai te ajudar a descobrir a origem dos desequilíbrios emocionais e como lidar com eles. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Edu? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo equilibrado. Amém, gente! Olha, se precisar, vamos conversar sobre isso, Edu. Porque, vamos lá, gente, o equilíbrio emocional, ele é muito importante para a nossa vida, exatamente porque o Edu falou sobre a gente tomar as melhores decisões na nossa vida e a gente viver com equilíbrio, com calma, com paz, que é isso que a gente procura, não é mesmo? E aí, então, eu vou trazer três caminhos que a gente precisa ficar muito atento, que eu vou trazer sob o ponto de vista da Kabbalah judaica, que eu sou estudante há três anos e sou da comunidade judaica também. Então, eu vou trazer esse conhecimento para vocês, tá? E são dicas que eu vou dar também, vou fazer atendimentos nesse sentido, tá? Para você trazer essa reconexão na sua vida. Vamos lá. Então, a gente vai falar, Edu, sobre três caminhos de conexão, tá? Conexão com o equilíbrio. Com o equilíbrio, exato. Com o equilíbrio emocional. Exatamente. Porque onde acontece o desequilíbrio, Edu? Em três caminhos. Pode ser da gente com a gente mesmo, a gente não está bem, tá? Da gente com o outro, com a pessoa, com outras pessoas e da gente com o nosso divino, né? Então, são três tipos de conexão que na Kabbalah judaica a gente procura um melhor entendimento para a gente ter uma vida melhor. E por que isso é tão importante, gente? Porque quando a gente não tem uma conexão boa com um desses três caminhos, ou com dois ou com três, é aí que a gente trava o nosso caminho, Edu. Então, a pessoa às vezes fala assim, é, eu estou com o caminho travado, fizeram um trabalho para mim. Ok. Às vezes pode ser isso mesmo, tá? Às vezes alguém fez um trabalho, né, que trava um caminho da gente. Mas muitas vezes, Edu, a maior parte das vezes, na verdade, tem a ver com a gente não estar dentro do nosso propósito. Ou a gente não está dentro de um propósito, de uma situação, de um sistema a que a gente está inserido. Tá. Tá? E aí, quando a gente não está dentro desse propósito, na verdade, a gente entra em negação, em mágoa, em raiva, tá? E aí a gente acaba, a gente mesmo, travando os nossos caminhos. Então, na Kabbalah judaica, a gente preza muito, a gente trabalhar esses três caminhos. Então, gente, a gente com a gente mesmo, tá? A gente com os outros e a gente com o nosso divino. Tá. Então, na verdade, é um jogo de cintura que a gente precisa ter de direcionar a atenção e energia para manter essas três vias equilibradas. Vamos falar sobre cada uma delas? Sim, vamos falar. Então, bora. A gente com a gente mesmo. Vamos lá. A gente com a gente mesmo. Quando a gente está num caminho, a gente passa por uma situação e a gente entra em negação, é o que eu falei, né? A gente não está aceitando a realidade que vem para a gente. Então, esse é o começo, na verdade, da gente travar o nosso próprio caminho, tá? Quando a gente entra em raiva, mágoa, negação do que vem para a gente como informação, a gente... A gente proqueia, a gente para, a gente... Fica parado no meio do caminho. Congestiona o caminho. Exatamente. Como se você estivesse numa via em que há um congestionamento e você não sai do lugar. Você ficar lá buzinando, ficar com raiva, né? Trazendo aqui um acontecimento do nosso dia a dia para vocês entenderem como é que a gente trava o nosso caminho. Um exemplo. Então, a gente está no trânsito, está lá buzinando, gritando, né? Falando um monte de palavrão e o caminho não flui, né? Por quê? Está congestionado. Então, a gente precisa, na verdade, entrar em paz com a gente mesmo sobre a situação, a aceitação da situação, para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, eu vou falar sobre caminhos que a gente pode estar fazendo, Edu, para trazer, então, assim, melhor equilíbrio com a gente mesmo. Tá. Tá? Então, vamos lá. Meditação e presença, tá? Então, quando a gente fecha os olhos, né? Fica atento, tudo que está ao nosso redor, né? Fecha os olhos, sente os barulhos ao nosso redor, né? Sente, talvez, um odor, pessoas falando, o trânsito lá fora, um passarinho cantando. Então, a gente está entrando em contato com a gente mesmo. Esse contato com a gente mesmo é muito importante, Edu. A gente entra numa rotina, né? Que está cheio de afazeres, cheio de problema lá fora, e a gente não consegue um minuto de conexão com a gente mesmo. E essa falta de conexão com a gente mesmo é terrível, porque é daí que nascem nossos problemas, é daí que nascem as nossas travas, é daí que nascem até as nossas doenças emocionais, que podem ser somatizadas e até trazer problemas mesmo de doença no estado físico. Certo. Tá? Então, falamos da importância de você estar em equilíbrio consigo mesmo, e a Tati deu aí a dica da meditação e da presença. Isso. Outra coisa que a gente pode estar fazendo, tá? É entender uma coisa. As nossas emoções, os nossos pensamentos, eles não são reais. Então, isso dentro da Kabbalah Judaica, a gente fala sobre isso. Eles não são reais, porque eles são momentâneos. Eles surgem de uma necessidade, tá? Mas, vem de acordo com o que você está sentindo aqui no teu coraçãozinho. Se você não está em paz, tudo o que você pensar, tudo o que você emocionalmente expressar naquele momento, é só daquele momento. Então, na verdade, ele não é real. Ele é momentâneo. Ele vem, mas ele passa. Agora, o resultado que isso pode deixar na gente é bem real, né? Sim, mas se a gente não tem essa conexão... Porque, assim, Edu, você já passou por momentos de nervosismo, eu já passei por momentos de nervosismo, mas você sabe se reconectar com você, né? É isso que eu estou querendo trazer aqui nesse momento, tá? Essa questão de você conseguir se reequilibrar, tá? Entender a nossa mente, mente, nossas emoções podem não ser reais, nossos pensamentos podem não ser reais. Pode ser aquela, apenas uma reação àquele momento. E aí, a Kabbalah judaica fala de uma coisa muito importante. O livre-arbítrio, que a gente já tinha tratado uma outra vez, né? Da gente pensar no que a gente vai fazer. Será que eu estou bem? Será que gritar, xingar é o melhor caminho? Então, é sobre isso. E aí, a gente pode também estar procurando um caminho espiritual. Então, se você ainda não está no seu caminho espiritual, ainda não se encontrou, é uma boa dica você encontrar um caminho espiritual. Mas que faça sentido pra você, né? É um caminho espiritual que a pessoa faça sentido pra ela e isso, então, ela vai seguir esse caminho espiritual. Isso vai trazer uma conexão dela com ela mesma, tá? E também ser um observador de si. Olha só que interessante. Quando você observa duas pessoas brigando, né? E você observa o que que está acontecendo, você tem uma terceira opinião. Porque a pessoa que está brigando, as duas pessoas que estão brigando, cada uma tem uma opinião dela sobre a situação. E você está olhando isso por fora, né? Então, você vai ter uma terceira opinião. Então, nesse sentido, a cabala judaica pede pra que a gente pense que toda situação existe pelo menos duas histórias. Pelo menos, se não três, quatro, cinco. E aí, eles pedem o seguinte exercício. Que você consiga observar você mesmo. Então, nessa situação, é como se você se colocasse pra fora, observar-se em você mesmo, nos seus sentimentos, nas suas emoções e atitudes. Será que você concorda com o que você está fazendo? Tá. Então, é o observador de si mesmo. É um exercício muito interessante. Pra conseguir ser imparcial nas coisas, né? Exatamente. Não ir pelo que você está sentindo, mas ver de fora como você analisaria aquilo que você está fazendo. Isso. E aí, um jeito da gente estar fazendo tudo isso, essa conexão consigo mesmo, Edu, a gente pode estar fazendo, por exemplo, com os incensos de sálvia, sândalo e capim-limão. Então, pra pessoa ter essa conexão melhor com ela mesma, ela pode estar fazendo uma meditação, por exemplo, né? E colocar um desses incensos, ou colocar dois, né? Ou colocar um seguido do outro, tá? Do sálvia, sândalo e capim-limão. Traz, então, essa melhor conexão com a gente mesmo, tá? Aromas que favorecem a reconexão. Exatamente. Agora, a gente pode estar falando da conexão com o outro. Tá. Vamos lá. A conexão com o outro, muitas vezes, vem, né? Se não for uma coisa aí de vida passada, né? O perregui que você já passa com aquela pessoa. Vamos lá. Você está conhecendo aquela pessoa naquele momento. Como criar uma melhor conexão com uma pessoa, né? A gente tem vários caminhos. O poder de escutar. Então, você está atento ao que a pessoa está falando, né? O poder de observação. Você observa a pessoa nas atitudes dela, né? Aí você já pode começar a observar se ela é falsa, se ela não é, se ela está realmente te dizendo a verdade ou não, né? Escutar e observar. Então, a gente está usando os nossos sentidos, certo? Sorrir, né? Tem uma frase que fala que quando a gente sorri, a gente abre caminhos na nossa vida, né? E abre uma relação que pode começar bem, né? Então, a gente sorri, abre essa conexão com o outro, né? E permitir também a experiência, Edu. Porque, às vezes, a gente olha a pessoa, mesmo que tenha alguma conexão de vida passada, aquela pessoa com quem a gente teve uma experiência na vida passada pode estar se expressando de uma melhor maneira, de uma maneira mais equilibrada. Então, a gente tem que dar chance ao desconhecido. Experienciar para depois julgar. Isso é uma coisa muito importante, né? E aí, a gente, falando sobre isso, a gente pode até falar sobre julgamentos, né? Experienciar para depois você fazer uma observação. Para depois você poder julgar. E mesmo que você não saiba inteiramente a história dessa pessoa, então, nesse sentido, julgar favoravelmente. Julgar favoravelmente. E outra coisa muito importante, gente, evitar a fofoca. De ouvir e de falar a fofoca é muito importante para a gente conseguir uma melhor conexão com o outro. Perfeito. Então, falamos de conexão com a gente mesmo, falamos de conexão com o outro, que são coisas importantes, né? Para a gente zelar pelo nosso equilíbrio emocional. E já já a Tati vai falar sobre a parte espiritual e vai fazer alguns atendimentos. Vamos aqui administrar para que dê tempo. Então, quer mandar sua pergunta? Manda no WhatsApp. 11961140628, nome, data de nascimento. Se tiver uma pergunta, pode mandar. A Tati vai analisar se você está equilibrado ou não emocionalmente e vai te dar dica em especial para isso. Mas agora eu tenho um recado. Pessoal, agora eu vou falar com você sobre um livro que eu lancei há alguns anos atrás. Um livro que vai te ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Para você se entender melhor, entender o seu momento de vida. Como ele também é um oráculo, ele te ajuda a compreender o que você está atraindo para a sua vida. E também é ótimo para aconselhamento. Eu estou falando do Oráculo do Deus. Uma obra, gente, que fala sobre deuses diversos. Então, o Oráculo do Deus é esse livro aqui, capa azul, bem bonito, que está mostrando aqui para você. E vem com 40 cards. São cartas que trazem 40 deuses de culturas diversas. Tem deuses indianos, gregos, africanos, nórdicos e celtas também. Então, o que acontece? A gente crê na Wicca que existe uma força que representa o sagrado masculino um grande deus e que esse deus pode se mostrar de diversas maneiras para as pessoas. Como deuses africanos, indianos, gregos, como eu disse. E ali você vai ter um encontro com 40 deuses diferentes, tá? Que vão te trazer a oportunidade de você se fortalecer e que vão te aconselhar. O livro traz a mitologia de cada deus, o arquétipo da pessoa governada em algum momento de vida por algum desses deuses, traz rituais para você entrar em conexão com eles e a explicação do que significa cada carta. Gostou? Então, para você que gosta de magia e autoconhecimento, eu vou te dizer, viu? Você vai adorar essa obra. Adquira, adquira já o Oráculo do Deus. O melhor, gente, é que agora está lá na loja virtual da Astral TV. Então, basta você acessar o nosso site, astraltv.com.br, está aparecendo aqui, e clique em Loja Virtual. Aí você adquire o seu e recebe no conforto do seu lar. Então, Oráculo do Deus, uma jornada de autoconhecimento e também divinatória. Para você que gosta de Oráculo, começar a ensaiar o uso dele e entender o que você está vivendo, o que você está atraindo. Muito bem. Dada a dica, a gente volta falando sobre equilíbrio emocional. A Tati falou a importância de você estar em equilíbrio consigo mesmo e nos relacionamentos. Agora nós vamos falar sobre os vínculos espirituais, que também ajudam, Tati, nesse equilíbrio. Exatamente, Edu. Estar, né, com a conexão com esse divino é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora, tá? Segundo o ponto de vista da Kabbalah Judaica, e tem outros entendimentos também que corroboram com isso, tá? O divino que a gente precisa experimentar, gente, não é um divino lá fora, tá? Não é uma coisa que está lá fora, um olhar que está lá fora, né? Alguém que está numa nuvenzinha lá comandando tudo, tá? É sobre um divino que existe dentro de nós. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma conexão com o divino e a gente está fazendo uma oração, ou está fazendo um pedido, né, está com aquela conversa lá com o divino, né? A gente está, na verdade, orando para si mesmo, se rezando. A gente fala na Kabbalah Judaica, a gente está se rezando, tá? Então, essa conexão com o divino, quando eu falo, tem a ver com o divino que está dentro de nós. Segundo a Kabbalah Judaica, existe uma faísca do componente divino dentro de cada um de nós. Então, todos nós carregamos o divino, né? E também temos o poder da criação. Então, é o seguinte, a gente pode estar fazendo, então, uma oração, rezando, né? Estar em contato com a natureza. Por quê? Porque a natureza é uma criação do divino, né? Então, estar em contato com a natureza também traz essa conexão, tá, gente? A contemplação, né, de imagens da natureza, por exemplo, se não estiver na natureza, mas estiver vendo imagens no computador, por exemplo, pode ser, tá bom? Relaxar com músicas que trazem frequências de cura, também pode ser importante, tá? E eu tenho até uma dica de um banho, Edu. Quando a gente pega alecrim, um punhado de alecrim, com sete folhas de manjericão, tá? Coloca na água, deixa até borbulhar, dá uma esfriadinha aí, não pega direto, tá, gente? E aí você toma o seu banho habitual e depois você joga esse preparado, tá? Do pescoço pra baixo, desejando, né, mentalizando esse desejo da conexão com o divino, tá? E aí o que sobrar, gente, você joga na natureza, no jardinzinho, por exemplo, tá? Então é um banho de ervas aí pra gente trazer essa conexão espiritual pra nossa vida. Muito bem, dicas pra você estar em equilíbrio consigo mesmo, com seus relacionamentos e com a espiritualidade, e aí como consequência, conseguindo se manter mais estável emocionalmente. Tem pergunta pra Tati, ela diz, Bom dia, Tati, Edu, tudo bem? Como está a energia emocional do Marcelo Oliveira? Então é uma moça perguntando como que está o equilíbrio emocional do Marcelo Oliveira, que é do dia 12 de fevereiro de 69. Quem pergunta é Cristina. Eu vejo o Marcelo Oliveira, é Cristina, né? Cris, eu vejo o Marcelo, ele tem uma falta de conexão com os outros, eu vejo isso. Eu vejo uma mágoa com os outros, tá? Então, desses três caminhos que eu falei, né? Da gente com a gente mesmo, da gente com o divino, da gente com os outros, eu vejo uma falta de conexão dele com os outros, tá? E aí você precisa ver com ele, né? Ele é de 69, não sei se é o pai dela, né? Eventualmente. Parece que é o pai dela. Não tenho certeza, mas aqui eu senti que, de repente, é o pai. Eu vejo, assim, que ele precisa... Você precisa entender qual é o contexto da vida dele, aliás, né? Por que a pessoa é assim magoada com os outros, né? Porque, às vezes... Ele teve um conflito, inclusive, com a ancestralidade dele, papai e mamãe dele, né? Então, quando a gente volta pra trás, né? Retrocede a vida da pessoa, a gente pode entender por que que, às vezes, a pessoa tem mágoa, a pessoa é mais dura, mais rígida, né? Quando a gente tem um entendimento desse todo, do nosso sistema, do sistema de uma outra pessoa, a gente consegue compreender ela melhor, tá? Não quer dizer que a gente precisa ficar com relacionamentos abusivos, tá, gente? Mas entender o contexto é muito importante, até pra nosso próprio entendimento, tá? Então, aqui, pro Marcelo, eu faço a recomendação de florais, tá? Talvez um floral de Minas, um hibisco, tá? Que é o floral de Minas. Tem vários florais que a gente pode usar, a Bá, a São Germão, tá? Então, aqui fica a minha recomendação de florais pro Marcelo. Ok, dada a dica, agora é a Luciana Zad. Zad é Z-A-H-D-I. Zad e Rafo, com dois Fs. Z-A-H-D-I. Ah, H-D-I, Zad. Isso, Rafo, com dois Fs. Ela é do dia 11 de agosto de 71. Vamos ver, Lu, como que tá a questão aí do equilíbrio emocional na sua vida. Eu vejo também uma falta de conexão dela com o caminho, né, que se relaciona com os outros. É tão comum, né, a gente ter esse conflito com os outros. Eu vejo também, ela tá sendo guiada pela emoção da mágoa. Tem mágoa aqui, tá, Luciana? E mágoa, gente, é um problema. É um problema, né? Até falei isso com você, né, outro programa. Que isso realmente contamina o nosso corpo, tá, gente? E a gente começa a viver, né, tomar atitudes através dessa mágoa. E aí a gente vira escravo da mágoa. Quem quer? Ninguém, né? Então é isso. Luciana, se você quiser entrar em contato comigo pra gente trabalhar essa conexão com os outros, tá? Faço a recomendação, inclusive, aqui do Reiki pra você, tá? Uma terapia vibracional que a gente consegue fazer à distância, tá? Que trabalha todos os corpos, o mental, o espiritual, o físico, o emocional. Ok. Dada a dica, Reiki. Na sequência, Aparecida Souza dos Santos. Aparecida é do dia 19 do 9 de 70. Ela pergunta, tem demanda? Ciclos repetitivos, né, o que ela tá vivendo, desemprego e solidão. Então, certamente, tá causando aí, né, desequilíbrio emocional, porque ninguém fica bem, né? Quando se sente só, dificuldade, né, em relação a trabalho, coisas ruins se repetindo. Vamos ver, vamos ver, Aparecida. Toma cuidado com esse pensamento de demanda, que às vezes a demanda é a gente que faz. Mas vamos ver o que a Tati fala. Ô, bruxo aí, você já tá captando antes que eu? Que isso? Pois é, estamos em conexão aqui. Pois é, então, Aparecida não tem trabalho aí não, tá? Não tem trabalho espiritual aí não. O que eu vejo em você é que você tem pensamentos repetitivos, tá, sobre si mesma, em sofrimento, tá? Então, eu vejo uma pessoa que, muito apegada ao passado, né? Quando a pessoa fala de acontecimentos repetitivos, é porque ela tá muito, muitas vezes, apegada ao passado. Então, ela vive esse passado continuamente e é só isso mesmo que ela vai conseguir ver, né? Ela só vai ver as coisas que estão sendo repetidas. E por que que isso acontece, Aparecida? Muito simples. Enquanto você não aprende, não tem um aprendizado sobre o que aconteceu na tua vida, isso vai continuar se repetindo até que você dê a chance de aprender alguma coisa com isso, tá? Eu faço a recomendação pra você, Aparecida da Cura Quântica, que é uma terapia vibracional também, mas feita através da radiestesia. Então, a gente pesquisa aí toda a tua vida, eu faço aconselhamentos, faço um tratamento também vibracional para os seus chakras, tá bom? E a gente conversa sobre cada episódio aí da tua vida que ainda tá te machucando pra trazer um ponto de vista diferente, tá? Pra trazer uma melhor conexão com você mesma. É muito importante, né? A gente tá reconectado com a gente, estarmos em equilíbrio. Se a vida, ela já é, não vou dizer difícil, mas desafiadora, né? Pra quem está equilibrado emocionalmente, pra quem não está, piorou, né? Com certeza. Então, tem que cuidar desse chakra, né? Tem. Que é o chakra do equilíbrio emocional, né? Também, né, Tati? Isso. Tem alguma dica pra pessoa zelar? É um chakra, gente, que se for ver, ele tá no caminho do meio, tem três em cima, três embaixo, e ele é o quarto, então ele fala de equilíbrio, e ele fala muito da questão das emoções. O que o pessoal pode fazer? A gente pode estar usando o quarto surrosa. O quarto surrosa do amor incondicional, né? Então, é aquele amor que você recebe, mas também consegue expandir, né? A gente consegue expandir esse amor, tá? E aí, com o amor, existe o aprendizado, né? Então, com o amor, existe o aprendizado, e a gente também pode estar usando, por exemplo, esse floral, né, o hibiscos, né? Que a gente pode trazer essa melhor reconexão com a gente mesmo, mas o quarto surrosa, ele é muito interessante por causa disso, né? É o aprendizado no amor. Porque a gente vive num mundo de dualidade, né? Que a gente aprende isso na Kabbalah Judaica. O mundo de dualidade é o quê? Luz, coisas boas, né? E a sombra, as coisas que a gente interpreta como sendo ruins. Mas até através dessa sombra, existe um aprendizado. E se a gente se abre pra isso, a gente transcende essa dor, né? E traz o aprendizado na nossa vida, e vive através do amor. E o hibisco é o floral que ajuda a gente a se reconectar com a gente mesmo. Traz esse, talvez o rosa-rosa, o floral do San Germán, porque o hibisco, na verdade, é mais a gente com outras pessoas, tá? Ah, então vamos explicar pra galera que você tinha dito o contrário. Não, desculpa, gente. Então, hibisco é a conexão da pessoa com outras pessoas pra que esteja em harmonia. E o rosa-rosa, pra que ela esteja em harmonia consigo mesma. Exatamente. Agora sim. Galera, se você quiser marcar um atendimento com Tati Terracini, sensitiva e médium, atende você e você pode tratar as diversas questões, dúvidas em relação a trabalho, projetos, relacionamentos, se deve investir, se não deve, o que esperar. Ela vai utilizar a sensibilidade dela e os dons mediúnicos. Pra isso, entre em contato pelo WhatsApp. Qual que é, Tati? Nove, prefixo onze, nove, nove, dois, cinco, nove, nove, cinco, cinco, quatro. Bora repetir pra galera. Código onze, número nove, nove, dois, cinco, nove, nove, cinco, cinco, quatro. Tati também tá no YouTube e no Spotify. Isso, no Spotify como Vida de Médium e no YouTube como Tati Terracini, tá, gente? Eu vou entrar numa nova fase agora que vai acontecer as lives. Vai ter, inclusive, um material que eu tô produzindo que vai falar sobre florais. Que legal! Muito legal. Só tô esperando lá o pessoal terminar de editar, mas vai ser um trabalho que eu fiz muito bacana, gente. Então, me aguardem, tá? Me sigam lá, se inscrevam no meu canal do YouTube Tati Terracini, que esse material de floral vai ser, ó, fantástico. Muito bem, obrigado, Tati, pela participação. Gente, agora eu vou pra um rápido intervalo. Quando voltar, tem horóscopo, dicas astrais e carta da semana. Não sai daí!